E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. É um dito bíblico, Bolsonaro escolheu este dito para a sua campanha, para começar a sua campanha. É uma expressão que nada tem a ver com a política, não tem ligação nenhuma. Ele tentou fazer uma ligação, mas não convenceu. E me pareceu uma revelação da própria psicologia do Bolsonaro e da própria intenção dele. Ele tocou num assunto exatamente porque ele ia fazer o contrário. E ele já está como o candidato mais mentiroso que passou pela história do Brasil. Eu acho que ele, a essa altura do campeonato, já bateu o Jânio Quadros e já bateu o Collor em propagação de mentiras. Eu creio que ele nem precisa chegar já ao final das eleições para deixar o Collor no chinelo a respeito desse tipo de prática. Eu nunca tinha visto uma prática mentirosa com o grau de burrice da prática mentirosa do Bolsonaro. Após a Folha ter denunciado a questão do WhatsApp, dos empresários que estão empurrando dinheiro para o WhatsApp para fazer a campanha de fake news, e após os bolsonaristas começarem a estrebuchar, principalmente a Janaína Pascoal, que costuma escrever pequenos textos, escrever um texto enorme, fazendo a defesa histérica do Bolsonaro, fica claro que não é só fumaça, é fogo. E também por conta do empírico, todo mundo viu o WhatsApp do Bolsonaro explodindo com mensagens muito semelhantes, praticamente mensagens iguais. Então, fica claro que estamos diante de uma situação de desinformação, que suplanta a informação e que compromete o processo eleitoral, o processo democrático. Portanto, se Bolsonaro vencer e tomar posse, nós vamos estar aí durante quatro anos na mesma atuadinha do governo Trump. Ou seja, com toda a população desconfiada que foi uma fraude. Uma fraude criada a partir da desinformação. Bem, poderia ser diferente? Eu acredito que há dois elementos aí para a gente julgar. Um é um elemento teórico, e o outro é um elemento, digamos assim, do cotidiano. O elemento teórico, eu creio que a filosofia pode trazer aí um dado para a gente avaliar, que aí é um dado que não tem a ver só com o Bolsonaro, tem a ver com toda a estrutura dos tempos modernos, que é quando, e é detectada pelo Guy Debord, que é um teórico, um filósofo, um teórico das comunicações, digamos assim, de base marxista, que faz com que a gente se lembre de quando corria nos anos 70, o debate entre ser e ter. E o Debord entra então, em seguida, e vai dizer, nós não estamos mais vivendo o contraponto entre ser e ter. Nós estamos vivendo entre o contraponto, que não é mais um contraponto, é uma situação quase que absoluta. Nós estamos vivendo a era do aparecer. Então, a questão ontológica do ser desaparece, a questão mercadológica que tenta substituir o ser pelo ter desaparece, porque, na verdade, a nova ontologia é a ontologia do aparecer. É preciso estar sendo visto para poder se ver, inclusive para poder ser. Quando Debord diz isso, ele está derivando isso da teoria da mercadoria do Marx e do Lukács, e a gente pode entender claramente que ele está mostrando também como que a ideia da mercadoria, a mercadoria como sendo alguma coisa que não tem valor por valor de uso, mas sim por valor de troca. Então, portanto, ela é uma manifestação, ela é alguma coisa que tem valor por conta da possibilidade dela estar no mercado, e esse estar no mercado é estar como imagem, quer dizer, a produção imagética da mercadoria é enorme, daí nós temos os shopping centers para nos lembrar disso. Então, tudo ganha esse aspecto mercadológico imagético, e a nossa sociedade é uma sociedade imagética. Bem, esta é a teoria que nós podemos transportar para a questão do WhatsApp. Quer dizer, é preciso aparecer. Então, na política cotidiana, muito mais do que no passado, a questão não é verdade ou mentira. Esse debate foi embora junto com o debate ser e ter. E a questão central é o aparecer. Falem mal, mas falem de mim, virou uma praga, virou um lema. E a ponto do Bolsonaro poder aí estar na jogada, estar quase vencendo as eleições, simplesmente falando todo tipo de barbárie, mas estar aparecendo. Bem, como se chama esse regime nos quadros atuais? Nos quadros atuais, a sociologia chamou esse regime do aparecer de o tempo da pós-verdade. O tempo da pós-verdade é onde você não está procurando nem mentira, nem verdade, na campanha das mercadorias e na campanha da mercadoria eleitoral chamada político. O que você quer? Você quer apenas que haja o aparecer e haja o impacto. Você precisa de novas notícias todos os dias. E você não vai avaliá-las por elas serem verdade ou mentira, mas você vai avaliá-las por elas baterem em você e fazer você andar mais um pouco. Como uma droga, né? Que acaba o efeito e você precisa tomar um pouco mais dela para sobreviver. Então, no tempo da pós-verdade, Bolsonaro é o melhor candidato mesmo porque ele está todo dia produzindo novas coisas. E o volume de fake news dele e a denúncia de que ele fez fake news também é uma nova coisa para você se deleitar. E ele vai se perpetuando aí no vazio que se transformou a política. Então, o aparecer do Bolsonaro ocupa esse vazio. Ele tem um voto positivo que é o voto fascista mas ele também tem um voto negativo que é tentar o preenchimento do sentimento antipetista por alguém. E ele está fazendo este preenchimento. Pois bem, dito tudo isso, o que nós temos que pensar a respeito do específico Bolsonaro para o Brasil é que agora, daqui para frente, ele já alcançou o máximo do aparecer. Ele já levou facada, ele já xingou as mulheres, ele já xingou as domésticas, ele já mostrou homofobia, ele já fez apologia da tortura, não tem mais o que dizer. Daqui para frente, a emoção que nós necessitamos para viver na pós-verdade vai ter que partir ou do suicídio dele, que aí seria o ápice, ou então da derrocada dele, que aí seria também o ápice. Ou seja, as próximas notícias que ele produzir, elas têm que impactar mais do que essa do WhatsApp, mais do que a da facada. E aí você pode começar a imaginar que não tem mais o que. Quer dizer, o que poderia? Ele renunciar? Ele se matar? Ou ele começar uma derrocada espetacular a ponto de fazer com que a população novamente se interessasse pela política, acordasse? Porque essa é a função das notícias na época do aparecer e da pós-verdade. Ela precisa animar você, ela precisa tirar você do tédio, ela precisa fazer você voltar à vida e dar aquela sensação meio que adrenalina, desse novo esporte que é acordar todo dia com uma coisa nova porque você, na sua vida particular, não tem nada de novo. Sua vida é o trabalho mecânico do capitalismo, então você precisa agora deste novo impulso do aparecer. É mais ou menos como ir ao shopping, e comprar, e comprar, porque você não quer comprar, você quer ver a mercadoria. É a mesma coisa que você trabalhar na internet e pôr no seu selfie para você se ver, se ver, se ver, se ver. É a mesma coisa que você abrir a televisão e receber notícias da Lava Jato todo dia, todo dia. E agora o Bolsonaro é a nova Lava Jato, ele é o show do momento. Então, logo quando ele deixar de ser show, para ele continuar sendo o show, ele tem que fazer essas três coisas, ou se matar, ou renunciar, ou então criar um espetáculo de derrocada. Lembre-se que o Adorno, o Theodor Adorno, da escola de Frankfurt, ele dizia que ele escutou de um líder nazista a seguinte frase, o líder nazista falou assim, quando nós perdermos a guerra e quando essa guerra estiver acabada e nós estivermos todos presos ou mortos, vão falar muito mal de nós, mas uma coisa não vão poder falar, que nós éramos um tédio, nós não fomos um tédio, nós criamos uma segunda guerra mundial. Bolsonaro não pode provocar uma guerra, não pode invadir a Argentina, nem o Uruguai e criar uma guerra. A Argentina uma vez invadiu as Malvinas para fazer com que a população acordasse, dado que a população estava totalmente submersa à ditadura. Bolsonaro não vai fazer isso. Então é muito provável que o que a gente assista, e também não vai se matar porque ele é um covarde, é provável que o que a gente assista é novos episódios a respeito do WhatsApp ou coisa parecida e então depois o grande espetáculo de deleite do povo brasileiro inteiro da sua derrocada rápida. Rápida que eu digo que pode ser um ano, pode ser seis meses, pode ser quatro anos, quatro anos também é muito rápido para uma derrocada de alguém que empolgou uma parte da população. E não é difícil, porque o grau de rejeição dele ainda continua muito alto. Pois bem, se isso é verdadeiro, se isso é possível de ser dito em relação ao Bolsonaro e em relação às análises que eu estou fazendo, é preciso agora então também tomar nota de alguns detalhes para que no futuro a gente entenda melhor o processo. Então, pontuar melhor alguns detalhes. Um dos detalhes que a gente deve pontuar é a veracidade com que a questão do WhatsApp está pautada. De fato, o problema é real e existe. E hoje veio a comprovação maior. quer dizer, o WhatsApp fez uma varredura nas contas para ver quem é que estava disparando em excesso material reiterativo, quer dizer, sempre a mesma mensagem e cortou. Logo, uma das primeiras contas a serem cortadas foi a conta do filho do Bolsonaro. Como o filho do Bolsonaro é uma besta que é de família, essa condição, ele veio a público e falou que foi censura e contou que a conta dele foi bloqueada. Ou seja, ele confessou o fato da conta dele ser uma das contas a serem utilizadas para fazer o movimento que o Bolsonaro disse que não é deles. O Bolsonaro disse que se teve movimento foi espantâneo. Não foi espantâneo porque aí a primeira conta a ser pega foi a conta do filho do Bolsonaro. A não ser que a Janaína Pascoal e o Olavo de Carvalho que agora estão disputando espaço para ver quem consegue ser mais louco. Talvez eles dois venham dizer que o WhatsApp faz parte de uma organização do comunismo internacional para que incas, venusianos e comunistas elejam o Haddad. Ou então eles digam que o espírito do Chávez está comandando o comunismo internacional e incorporou o WhatsApp para fazer toda essa jogada contra o Bolsonaro em favor do Haddad. Há muitas explicações que eu estou falando aqui que essas explicações desse tipo elas podem muito bem sair da cabeça da Janaína e sair da cabeça não digo mas de outras partes do Olavo de Carvalho. então tirando isso tirando esses dois elementos e voltando a vaca fria o que nós temos aí é que o WhatsApp tratou de fazer aquilo que toda companhia faz quando é pego por esse tipo de coisa ele faz a varredura ele faz a varredura porque ele precisa manter a sua condição de empresa séria para conseguir continuar vendendo o seu espaço senão ele perde e também as suas ações na bolsa então quando há esse tipo de coisa ele tem que tomar atitude rápida e tomou atitude rápida foi lá identificou as contas e eliminou logo de cara logo a primeira a conta do Bolsonaro ninguém ia ficar sabendo a imprensa ia demorar um pouco para descobrir isso mas o próprio filho do Bolsonaro confessou ou seja confessou o crime e agora então fica fácil daí para frente fazer as investigações que se quiser fazer bom nós estamos aí diante de um crime a justiça eleitoral brasileira talvez não tenha força para julgar talvez se amedronte e muita gente está dizendo que a imprensa está calada diante do fato a imprensa não está calada diante do fato até porque se nós estamos conversando sobre isso é porque a imprensa também denunciou e muita gente dizendo que a Rede Globo está acobertando isso a Rede Globo não tem nada de bolsonarista ela não quer absolutamente nenhum governo de extrema direita porque no governo de extrema direita a Rede Globo que é uma empresa de mercado ela só perde e algumas pessoas de esquerda ainda não entenderam isso o problema é que há empresas que podem noticiar e há empresas que se noticiarem e depois tomarem processo para provar o que elas estão noticiando o processo as leva a uma condição de fragilidade financeira e de fragilidade de negociações muito difícil então a Rede Globo tem sido muito cautelosa para noticiar as coisas ela prefere sempre dizer que alguém disse e quando ela não pode dizer isso ela espera ela espera ou ela faz a investigação própria dela e por isso ela está calada não é fácil para a Rede Globo ter que ficar lendo no Jornal Nacional todos aqueles itens de pessoas que foram atingidas por ela porque aquilo não é só o que se faz aquilo é o que se faz de imediato o problema é depois o que vem nas costas para o departamento jurídico da Rede Globo responder e aí às vezes você faz o cálculo e fala não é melhor não falar disso porque não compensa arcar com o número com o volume de processo que isso vai gerar então a televisão principalmente as redes maiores elas estão com a pulga atrás da orelha sobre isso agora a Folha de São Paulo pode fazer porque a Folha de São Paulo iniciou a investigação entendeu e então ela se adiantou ao caso a investigação por enquanto é dela mas agora com esse filho do Bolsonaro confirmando aí as coisas ficam muito mais mais fáceis e mais evidentes bem eu acho que está tudo muito tranquilo de ser levado adiante eu acho que nós já pontuamos aí o que é necessário para as coisas seguirem e agora é só ficar esperando com que nós tenhamos aí mais um episódio né para o nosso deleite dessa novela chamada E Conheceis a Verdade e a Verdade vos libertará com o nosso grande ator principal essa imitação barata de Ronald Reagan chamado Jair Messias Bolsonaro e aí e aí e aí e aí